Atenção, partida para o oitavo para o prêmio Kadika Costa. Começa o torneio internacional de joquetas. Toma a ponta pela baliza 2, dureza. Tira meio coro de vantagem para a Dottili Amuri. Relari corre em terceiro, a francesa corre em quarto. Quando elas passam a placa dos mil metros finais. A ponteira número 2, dureza. Meio coro de vantagem para o número 1, Relari. Em terceiro, Dottili Amuri. Em quarto, a francesa. Na quinta colocação, bem aberta, Red House. Passaram pela placa dos últimos 800 metros. Força e toma a ponta, dureza. Agora com, definitivamente, um corpo em meio. Para o número 1, de Relari, correndo em segundo. Em terceiro, Red House. Em quarto, por dentro, a francesa. São apenas 600 metros para o vencedor. A ponteira é dureza. Número 2, um corpo de vantagem para a Relari. Correndo em segundo, a francesa passa para terceiro. Contorna a curva e entram pela reta final. Virou na frente já a número 1, de Relari. Tira vantagem de meio corpo lá por dentro. Dureza corre em segundo. Ganha a terreno do Dottili Amuri. E pelo meio da pista, com grande ação. Na ponta, Relari tem a ponta. Um corpo de vantagem para a Dottili Amuri. E da retaguarda, começa a evoluir a meia dúzia de Rainha do Sul. Na ponta, Relari. Vem para cima dela a número 7, Dottili Amuri. Vem ligeiro a Dottili Amuri. Vem ligeiro também de cabeça torta a meia dúzia. Na ponta, Relari. Agora engrenou a Dottili Amuri. Traz junto com ela a meia dúzia. Cruzam a faixa final. Relari. Dottili Amuri.